Eu sou Alice Abreu e estou aqui para contar para vocês um pouco da minha trajetória intelectual e especialmente como eu cheguei ao tema que eu agora trabalho, que é gênero e ciência. Como é que eu cheguei na questão de gênero? Como é que eu cheguei lá? Eu tive uma formação de sociologia bastante sólida e tradicional, olhando os temas clássicos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, questões de desenvolvimento político, mas o tema de gênero sempre foi um tema que me interessava pessoalmente. Eu li os livros clássicos sobre memórias de uma jovem bem comportada, Rooms of One's Own, Golden Notebooks da Doris Lessing, mas isso era sempre como uma coisa de desenvolvimento pessoal. Foi quando eu estava na Inglaterra, de fato, quando nós fomos a Cambridge para meu marido completar o doutorado dele e para eu começar a pensar num projeto para o meu doutorado quando voltasse ao Brasil, que a questão de gênero enquanto um objeto de pesquisa realmente se colocou. Naqueles idos eram, então, em 1972. Fomos para a Cambridge e tinha um grupo de sociólogas e antropólogas inglesas que me convidaram para fazer uma pesquisa sobre trabalho a domicílio em Londres. Então, nós fomos quatro ou cinco vezes a Londres para, de casa em casa, num bairro determinado, bater nas portas e perguntar se havia pessoas que trabalhavam em casa. E vimos as coisas mais extraordinárias, desde pessoas que comumente faziam roupas ou luvas, mas também pessoas que faziam galardões de fardas, homens e mulheres, muitos estrangeiros. E eu, já grávida, com uma barriga enorme, contribuí para o grupo porque me viam como uma pessoa muito, sem nenhum perigo. Uma grávida entrevistando, batendo na porta, não era considerado nada de muito perigoso. O fato é que, com aquilo em mente, eu comecei a pensar em fazer um projeto para o meu doutorado no Brasil, onde a questão de gênero e trabalho tivesse um papel importante. E foi assim que nasceu a tese que se transformou depois no livro A Veste da Moda, onde eu faço um estudo da institucionalização da indústria de confecção no Rio de Janeiro, do Pré-Taporté. Naquela época, nos idos de 79, comprar roupas em boutiques, em lojas, ainda era uma novidade. Muitas de nós tínhamos crescido fazendo nossas roupas em costureiras particulares. Já naquela época, a indústria de confecção do Pré-Taporté estava no auge, era o começo realmente da institucionalização disso. E a minha tese foi um pouco olhar o que estava por detrás desse processo de vender roupas prontas para a classe média e classe alta brasileira. E o que eu descobri é que, além das fábricas visíveis que forneciam para as boutiques e as lojas e as diferentes marcas, você tinha uma legião de mulheres que costuravam em casa e que faziam trabalho por peça. E foi aí que eu comecei a realmente me interessar como é que o gênero e o processo de trabalho se imbricavam. Porque era claro que as pessoas que trabalhavam em casa eram mulheres, não eram homens. E que o trabalho que elas faziam estava totalmente imbricado com a vida familiar delas e a vida que elas levavam em comunidades que hoje em dia seriam classificadas como favelas, mas que naquela época também eu visitei, viajei pelo rio inteiro fazendo entrevistas nas localidades mais distantes sem nenhum problema. Não sei se conseguiria fazer isso hoje. Mas o fato é que, ao estudar a tese, o famoso capítulo 4 do Capital do Marx, onde ele descreve a mudança do processo de trabalho e a sua institucionalização para um processo de trabalho capitalista, me fascinou. porque você via exatamente como o trabalho podia ser olhado dessa forma, ou seja, podia ser entendido como um processo que organiza as diferentes fases da produção de uma forma muito precisa e que essas fases são atualizadas e são feitas por pessoas muito diferentes e que as mulheres tinham um papel importante nisso, eram relegadas a algumas fases de produção e isso claramente acontecia no que eu estava estudando. Se nas fábricas de camisas, nas fábricas mais formais, você encontrava homens na produção, quando você olhava as pequenas boutiques e olhava o trabalho a domicílio, eram só mulheres. E tinha uma explicação. A coisa era mal paga, o fornecimento era extremamente instável, elas tinham muitas vezes que fornecer elas mesmas materiais para fazer, elas compravam a linha, elas tinham que ter a máquina, enfim, havia toda uma questão de como é que você pensa o trabalho se você coloca uma lente de gênero e você percebe que você tem que olhar o trabalho de uma forma muito diferente quando você entende que homens e mulheres assumem papéis diferentes. Durante muitos anos, a minha vida profissional do IFIX esteve totalmente envolvida com a questão do trabalho, da reestruturação industrial e do gênero. olhando para diferentes aspectos e diferentes setores da indústria brasileira. Durante muitos anos, com o Bila Sorge, estudamos o trabalho a domicílio, tanto de mulheres como homens, onde entrevistamos vários homens que trabalhavam a domicílio no centro do Rio de Janeiro. Mas imediatamente você via que a forma de qualificar o trabalho era totalmente diferente das costureiras. Eles não eram costureiros, eles eram alfaiates. Eles não trabalhavam por peça, eles trabalhavam fazendo a peça inteira, fazendo uma calça, fazendo um terno e eram imediatamente vistos como trabalhadores bastante qualificados. Mais do que isso, eles não trabalhavam na própria casa. Na maior parte das vezes, eles alugavam pequenas salas no centro do Rio e iam para casa no final de semana. Enfim, toda essa coisa da inserção total da mulher num ambiente familiar, para esses trabalhadores não existiam. Vimos também como é que esse processo de trabalho e essa divisão de gênero se estabeleciam em setores de serviços, como no caso dos bancos, por exemplo. A enorme reestruturação bancária brasileira do final dos anos 80 levou a uma criação de um número muito maior de cargos de gerência, que foram ocupados por mulheres também. Mas, imediatamente, esses cargos perderam a sua qualificação mais importante e eram, de fato, cargos onde as decisões tinham que ser referidas a outras instâncias e onde, de fato, as suas ações eram muito mais corriqueiras do que o posto de gerente no modelo anterior. Durante muitos anos também, olhamos esse processo de reestruturação industrial no contexto da indústria automobilística. Junto com o meu colaborador de muitos anos e colega José Ricardo Ramalho, fizemos muitos anos pesquisas no centro de Resende, com a instalação da fábrica de caminhões da Volkswagen, e que, paulatinamente, hoje em dia é um grande centro automobilístico, com mais de uma fábrica, com fábrica de pneus, com outras grandes marcas de automóveis instaladas ali naquele centro. E o que a gente via, de novo, era isso. Era um processo ultramoderno, onde você entrava numa fábrica que era limpa, era totalmente dividida no chão de fábrica, era uma colaboração entre diferentes empresas que contribuíam para fazer o produto final, que era o caminhão, cada uma empregando seus próprios trabalhadores, e a Volkswagen, de fato, era só um grande guarda-chuva que colocava sua marca no produto final. E, mais uma vez, era clara a divisão entre gêneros. As mulheres, naquele processo, pouco participavam da produção industrial propriamente dita. Elas ficavam muito nas tarefas acessórias, de administração, de limpeza. Em suma, em todas as situações, ao longo de todos esses anos que eu vivi, muito claramente a questão da divisão social e sexual do trabalho se colocava como uma questão central. E aí, sem dúvida nenhuma, as colaborações internacionais que a gente conseguiu ao longo desses anos, entre as quais o GEDIST, que era o Grupo d'Etudes Sociales e Sexuales de Travail, onde você tinha a nossa colega Eleni Rata como uma das pesquisadoras e várias outras que conosco colaboraram, nitidamente trouxe a questão de como é que você conceptualiza essa relação entre sexos no contexto do trabalho. E o coloca de forma muito clara como a necessidade de você ter a visão ampla, completa, dessa relação, que envolve trabalho, gênero e classe. Então, a questão da interseccionalidade, que você precisa ver todos os aspectos dessa relação e como apenas olhando essa totalidade, você pode entender como é que essa relação funciona, de fato, na vida real. Ao longo desses anos, esse tema foi o tema central que me pôs em contato com muitas pesquisadoras e colaboradoras. Não apenas dividindo interesse de pesquisa, como Nádia Guimarães, Márcia Leite, Eleni Rata, como também construindo instituições importantes no contexto brasileiro. Nesse sentido, a minha participação no grupo de processo de trabalho da ANPOX foi fundamental. Criamos o grupo, eu acho que no meado dos anos de 80, e a partir daí, a colaboração e a rede que se criou no Brasil inteiro de pessoas preocupadas com a questão do trabalho, do processo de trabalho, e sempre trazendo uma perspectiva de gênero, foi fundamental. Eu acho que a preocupação desse grupo era que o gênero se transformasse, de fato, num elemento de análise central de uma perspectiva que deveria ser central para a sociologia brasileira. E não apenas como algo agregado em termos de um grupo ou mais específico sobre estudos de gênero. A gente sempre quis transformar a questão do gênero de trabalho como um elemento central de análise, e não como uma categoria acessória que é colocada a posteriori na análise. Eu acho que o grupo da ANPOX foi fundamental para isso, e a rede que se criou igualmente. O tema de gênero de trabalho também me pôs em contato com colegas e colaboradores de outras instituições ao longo do Brasil como um todo, com pessoas de extrema qualidade, e com quem eu construí, acho, também uma relação de amizade sólida, e que trouxe perspectivas e trabalhos extremamente interessantes. Eu acho que uma das características do grupo da ANPOX, por exemplo, era ser, de fato, multidisciplinar. Nós convidávamos muita gente da economia, da engenharia, para discutir a questão do processo de trabalho, da antropologia. Acho que isso enriqueceu demais a perspectiva com que a gente trabalhava. Como é que eu passei, então, desse tema sobre processo de trabalho e gênero para a questão de gênero e ciência? Eu acho que aí teve dois movimentos, e eu vou ter que falar um pouquinho também de como é que a minha vida profissional entrou por um atalho um pouco diferenciado a partir do final dos anos 90. Em 1999, eu fui convidada para trabalhar no CNPq, como vice-presidente. E fiquei três anos, de 99 a 2002. Eu acho que isso me deu uma visão muito grande do que era a comunidade científica no Brasil, como é que ela se estruturava, qual era a importância e abriu um pouco as fronteiras para além da sociologia e das ciências sociais. Eu acho que nós, do Brasil, já temos uma questão bastante, uma visão bastante ampliada das ciências sociais, que nem sempre se vê em outros países, graças à Ampox. A Ampox reuniu durante todos esses anos as comunidades de sociologia, antropologia e ciência política. E esse diálogo interdisciplinar deu uma perspectiva para a sociologia brasileira que é muito diferente de outras sociologias, ou pelo menos era naquela época, onde uma sociologia francesa, uma sociologia americana, que era muito mais centrada na sua própria comunidade. Essa visão ampliada foi ainda mais forte quando eu fui para o CNPq. Quer dizer, a necessidade de olhar não apenas a comunidade das ciências sociais, mas a comunidade mais ampla da ciência brasileira, deu uma perspectiva extremamente interessante de tentar entender como é que o processo de trabalho e o trabalho da ciência se diferenciava. Saindo do CNPq, eu fui para os Estados Unidos. Trabalhei há algum tempo na OEA, como diretora do Escritório de Ciência e Tecnologia da OEA, em Washington. A ida para a OEA ampliou ainda mais essa visão, porque me permitiu entender como as comunidades científicas das Américas são tão heterogêneas, se organizavam de forma tão diferente, ainda que tivesse, mais uma vez, algumas constantes. Quer dizer, olhar como a comunidade científica americana e canadense se comparava com os esforços do Brasil em constituir um sólido sistema de ciência e tecnologia, foi fascinante. E ver o papel preponderante do Brasil na América Latina em termos de construir, de fato, um sistema sólido e que propiciasse, de fato, uma construção do conhecimento científico de forma importante, foi extremamente interessante e voltou a me interessar sobre a questão do trabalho. O que a gente percebe claramente é que também no trabalho científico, introduzir uma lente de gênero é absolutamente fundamental. Por quê? O trabalho científico talvez tenha especificidades muito claras por vários motivos. Primeiro que ele requer um treinamento e uma qualificação extremamente longa. Para você ser um cientista, você tem não só que fazer a universidade em ter uma graduação, mas você tem que fazer um mestrado, um doutorado, muitas vezes uma formação longa de pós-doutorado e todas etapas de uma carreira, desde o recrutamento até os diferentes níveis de avanço na carreira, que são bastante específicos e muito diferentes de outros trabalhos. Mas, mais uma vez, o que se via quando se olha isso é que, de novo, a questão do gênero é fundamental. Em muitos países, hoje em dia, as mulheres são a maioria dos estudantes universitários e muitas vezes mesmo são a maioria dos estudantes formados no nível universitário. No entanto, quando você olha a construção da carreira científica, você vê claramente que há diferenças centrais onde o gênero é uma variável que não pode deixar de ser estudada e olhada. E, ao longo desses últimos anos, eu vi muito claramente que essa visão do gênero e ciência teve uma evolução interessante. Eu acho que já no começo dos anos 90, a grande preocupação era entender o que estava acontecendo com as mulheres cientistas. Quantas eram? Onde elas se localizavam? Onde... Que carreiras escolhiam? Então, eram um pouco mulheres para a ciência. Women for Science. E aí, a questão era realmente de começar a ter informações sólidas sobre isso. Muitas vezes, não se tinha indicadores e estatísticas suficientes para mostrar onde é que as mulheres se localizavam. Eu acho que, a partir do momento que você consegue ter uma visão mais clara de quantas mulheres estão na ciência, onde é que elas se localizam, etc., você começa a pensar um pouco num outro aspecto. Ou seja, não apenas como é que as mulheres contribuem para a ciência, mas como a ciência em si, muitas vezes, contribui de forma diferenciada para homens e mulheres. Isso fica muito claro quando você adiciona à equação à questão do desenvolvimento e mais particularmente ainda do desenvolvimento sustentável. Então, o que você vê é que não só você tem mulheres para a ciência, mas você tem ciência para mulheres. Science for women. Porque a forma de se fazer ciência e essas explicações científicas são muitas vezes muito diferenciadas e usadas de forma diferenciadas por homens e mulheres. Eu acho que essas duas coisas levaram hoje em dia a uma terceira visão, onde que é que não se deve apenas tentar fix the women, ou seja, consertar as mulheres para que elas se adequem a um modelo de carreira científica e possam subir. Mas que muito claramente é necessário uma mudança de política. You have to fix the institutions. Você tem que consertar as instituições e não as mulheres para que elas possam de fato subir todos os estágios de uma carreira científica bem sucedida. Porque o que nós vemos é que apesar de muitos anos de uma introdução crescente de mulheres na carreira científica, elas continuam não alcançando na maior parte dos países os níveis mais altos da carreira científica. Isso significa, por exemplo, no Brasil a situação extremamente interessante que as mulheres são maioria não apenas na graduação, mas no mestrado e no doutorado. Desde 2004, as mulheres são mais de 50% dos doutores formados no Brasil. No entanto, se você olha os dados sobre número de mulheres na academia, número de mulheres na Bolsa na Bolsa de Produtividade e outros número de mulheres diretoras de grandes projetos de pesquisa, você vê que elas não chegam lá. Então, não é por falta de qualificação. Além disso, são processos muito mais sutis que levam a que as barreiras, as famosas barreiras e fronteiras que a gente encontrava tão claramente no processo de trabalho do chão industrial, se repetem e são recriados de forma diferenciadas num processo como é uma carreira científica, que é uma coisa tão distinta. eu acho que isso tudo me levou também a ter a clara noção de que é preciso influenciar políticas e é por isso que eu aceitei ser diretora do atual programa que eu dirijo, que é o Gender Insight, que é Gênero em Ciência, Inovação, Tecnologia e Engenharia que é um programa que está afiliado a OUS, que é a Organização de Mulheres Científicas dos Países em Desenvolvimento e a TOAS, que é a Academia Mundial de Ciência. E é exatamente por perceber a importância de que não são as mulheres que têm que ser corrigidas e adaptadas, mas é muito mais que isso, que as instituições devem criar condições que de fato deem condições para as mulheres atualizarem as suas potencialidades de uma forma completa, é um programa que de fato tenta unir três temas que raramente estão juntos em organizações, que é Gênero, Ciência e Desenvolvimento Sustentável. A nossa visão é que de fato você não pode pensar um sem o outro, porque é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país que ele tenha um importante desenvolvimento científico que oriente esse desenvolvimento. hoje em dia com as questões é impossível se pensar num desenvolvimento sem que a ciência apareça como um elemento central. Mas ao mesmo tempo ao nosso ver é impossível se pensar num desenvolvimento científico se você não conseguir envolver toda a população de um país. Se você deixar de fora as mulheres você deixa a metade da população daquele país fora de um processo que é fundamental para o seu desenvolvimento. E a gente também tem a visão de que claramente com mais mulheres você terá uma ciência melhor. Não só porque você terá mais gente de fato nesse esforço mas também porque você traz perspectivas diferenciadas. Não é que as mulheres sejam intrinsecamente melhores pesquisadoras que homens. mas elas trazem uma perspectiva muito diferente uma perspectiva nova e elas podem agregar conhecimento de uma forma diferente. Eu acho que isso está sendo cada vez mais reconhecido. Há 50 anos atrás quando eu comecei a ir a congressos internacionais o tema de gênero era absolutamente secundário. Hoje em dia você não vai a nenhum grande congresso seja de sociologia mas seja também de matemática de física de química onde a questão do gênero não apareça ainda que de forma talvez menos central que a gente gostaria que a gente que a gente tem já está na ordem do dia. Gender Inside portanto tenta acumular esse conhecimento que se tem de mais de 30 anos de estudo sobre o tema para tentar de fato influenciar claramente para que políticas sejam postas em prática de forma a você poder conseguir ter um desenvolvimento pleno da ciência em cada país agregando a totalidade da população homens e mulheres e olhando para um desenvolvimento sustentável que realmente traga um melhor bem-estar para a humanidade como um todo. desculpa e olhando as pessoas que cada pessoa assim de hum o o o Legenda Adriana Zanotto